Se a carreata é rubro-negra, o torcedor capricha no vermelho e preto e solta o grito de guerra. O Vitória não chega a uma final de uma competição nacional desde 1993, quando foi vice-campeão brasileiro. Por isso, toda essa expectativa, toda essa festa. A vez é agora, ou é agora ou nunca mais. O peixe vai virar sardinha. Ônibus cercado na saída da concentração, todos rumo ao aeroporto. A chuva até tentou, mas não conseguiu atrapalhar a festa. Puxando a carreata, olha só, o goleiro Viafra. Suspenso do primeiro jogo da final da Copa do Brasil, ele reforçou a torcida. Se os jogadores estavam motivados, depois dessa despedida então, o aeroporto foi tomado. Varrido por uma onda rubro-negra. A manhã, o adversário será o Grêmio Prudente pelo Campeonato Brasileiro. A decisão da Copa do Brasil começa na quarta. Sem nunca ter conquistado um título nacional, eles só pensam nela. Primeira estrela no peito, campeão do Brasil. Ganha lá e ganha aqui. Vem para meu amor, você vai no meu amor. Vem para meu amor, você vai no meu amor.